Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto fascinante, as constelações. Esses agrupamentos de estrelas no céu noturno despertam a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. Então, prepare-se para descobrir algumas curiosidades incríveis sobre as constelações. Sabia que a palavra constelação vem do latim constellatione, que significa conjunto de estrelas? As constelações foram criadas há milhares de anos como uma forma de ajudar na navegação, mas também ganharam um significado místico e cultural para muitas civilizações. Você sabia que algumas das constelações mais famosas são as do Zodíaco? São elas, Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Cada uma delas representa um signo do horóscopo e é associada a diferentes características e personalidades. Já ouviu falar na constelação do Cruzeiro do Sul? Ela é uma das mais populares no hemisfério sul e é facilmente identificável pela sua forma de cruz. Além disso, ela aparece na bandeira de quatro países, Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Algumas constelações têm nomes muito curiosos. Por exemplo, a constelação de Órion é conhecida como o Caçador e a constelação de Canis Major é representada pelo Cão Maior. Já a constelação de Cassiopeia é muitas vezes chamada de a Rainha Vaidosa. E por último, mas não menos importante, uma curiosidade que vai te deixar surpreso, as constelações não são fixas. Isso mesmo, ao longo de milhares de anos, as estrelas que compõem as constelações mudam de posição e forma, tornando-o cada vez mais difícil identificá-las. Por isso, aproveite para observar as constelações enquanto elas ainda estão reconhecíveis. E aí, gostou das curiosidades sobre as constelações? Se sim, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto